Você morrerá pelas minhas mães! Não, se eu te morrer antes... Vai lá! Defesa absoluta! Caralho, meu! Uuuuh! Fight! Eu sou samurai! E aí, galera, beleza? Merdesto Un aqui com mais um vídeo. E sim, hoje é dia de PvP, mas não é aquele PvP de esquina. É PvP de guerra, meu filho. Só que não é guerra, na verdade. Eu vou com o inventário de guerra, na arena, porque eu vou levar o nosso machadão extraboladão. Já avisei que vai dar merda isso. Mas relaxa, dessa vez eu não vou sozinho pra ter que dropar meus itens no cacto pro inimigo não pegar, não. Eu tenho um plano e eu tenho uma pequena ajudinha. Olha só aqui a gangue do WhatsApp, véi. Eu reuni todo mundo ali na Cal e mandei geral botar a mesma skin, porque faz parte do plano. Mas eu vou explicar depois na Cal. Enquanto eu explico pra eles, eu já explico pra vocês também, tudo de uma vez só. E seguinte, antes de entrar ali na Cal, eu preciso fazer uma coisinha. Mostrar o meu shopping, que realmente ficou pronto. Eu consegui os bannerzão lá. Olha lá, Nerd Story, igual prometido. E mostrar a feira. A feira aconteceu uma coisa. Grifaram de novo? E acredite se quiser, foi o mesmo cara que grifou. Que pariu, moleque do caralho? Filho de uma c... Tem que matar uma c... Dessa. Mas eu já sabia que ele ia fazer isso. Se você reparar no último vídeo, logo depois que eu dei dênin no carinha que tava grifando, um carinha me mandou money ali do nada. Assim, eu nem ter anunciado nem nada, já comprou ad de novo. Eu pensei, mano... Isso foi muito estranho. Com certeza, é ele em conta fake. Eu fiquei de olho. E realmente, véi. Ele começou a grifar aqui com água e obsidian. E já tomou banho na hora. E perdeu mais de 200 milhões de money. Que serva de lição, galera. Mas por que eu tô falando isso? Pra vocês, não pedi mais vaga aqui na feira. A feira está definitivamente lotada, tá? Não atingiu ainda o limite do plot. Mas eu não vou mais aceitar ninguém aqui. Porque já tem muita gente, já tá virando bagunça. E porque esse carinha pode voltar a qualquer momento com outra fake pra tentar se vingar. Então não tem como eu saber. E eu não vou aceitar mais ninguém aqui. Ou seja, oficialmente não temos mais vagas. Agora, voltando ao PVP, eu vou pegar o meu machadinho de novo. E vou deixar a espada também. Mas a espada é bosta. Porque a espada só serve pra mim quebrar a teia pra sair da trap. Ou pra defender, se por acaso não tiver tankando. Tipo, alguém com força 3 ou algo do tipo. Mas o que importa é esse. O melhor machadinho do server. E eu não posso perder ele de jeito nenhum, tá gente? Porque se eu perder a armadura, não dá nada. Uma armadura, eu compro de novo, por 500 mil. Ou seja, um machado desse, que vale 500 milhões, vale por mil a armadura. Dá pra encher todos esses baús aqui da armadura. Só com o preço do machado. Fora os encantamentos ou P que tem nele. Ou seja, não posso perder. E por isso, vamos ao plano. Eu vou levar o meu machado a fiação 8. Só que vocês sabem que eu sempre sou focado, né? Então, quando eu ver que tô sendo muito grudado. E não vai dar pra fugir pra reparar com o machado. Eu não ligo pro 7. Mas eu vou querer que vocês salvem o machado. Então, a gente vai ter tipo um código secreto. Que quando eu falar, sei lá. Me diz aí alguma palavra aleatória. Ó, assim, já sei. Quando eu falar a palavra operação resgate. Vocês já sabem o que vai ter que fazer. Todo mundo vai ficar atrás de mim. Porque eu vou tá correndo, né? E eu vou dropar o meu machado. Aí quem pegar o meu machado. Vai tentar sair de combate. E vai dar barra spawn. E claro que vocês vão conseguir sair. Porque vai tá todo mundo correndo atrás de mim. Mas daí tem o porém. Tem o porém. Se alguém pegar... Se a gente não pega o machado. Vocês têm que pegar o machado. Na hora que eu falar. Vai ter o clã inteiro atrás de mim. Esse é o plano. E eu não vou ficar explicando ali na hora do aperto. Então vocês já sabem o que tem que fazer. Eu vou falar projeto resgate. Todo mundo atrás de mim. Eu vou levar ali uns 10 segundinhos. Pra vocês se ajuntarem. E eu já dropo, entendeu? Espera um pouquinho. Mas aí quando a gente falar assim. Tamo em posição. Aí que dropa. Sim, sim. É. Daí vocês pegam. Não liga se eu vou morrer. Se vai ter 10 clã atrás de mim. Só protege o cara que pegou o machado. Pra ele vazar. Entendeu? Os caras vão ver o machado. Mas não vai saber o que tem no machado. Só vocês sabem. Aí você tem. Eita, pulou. Pulou um. Até o ADM. Quiser vir. Quase morri já, cara. Pulou bolado aqui já. Ele tá com a espada boa. Quiser vir alguns. Tem dois. Já tem dois. Pode vir em geral. Três. Já veio três. Pode vir em geral. Já tem três em mim. Quatro. Tá aumentando. Cadê vocês? Já tem quatro em mim. Nossa. Isso. Borotou a gangue. Bora, bora. Time do WhatsApp contra a Rafa. Vai. Tem que dropar geral já, velho. Eu tô com o machado embolado. A nova geração. É esse homem aí, ó. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. 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 O cara que grifou o plot, tá aqui, tá me focando. Vou matar ele. Vou matar ele. É o Vini. O Vini. O Vini, tá aqui. Eu vi que tá aqui. No meio dessa bagunça. Deixa o vídeo correr não, Vix. Cuidou, eu paro. Cuidou, eu paro. Não vai dar, viado. Vai acabar. Vem, vem, vem. Tentinho, tentinho, tentinho. Nem vi. Tentinho, tentinho. Saiu. Gruda, gruda. Não deixa sair, né? Ô, vai ter que sair pra uma formadora. Droppou, droppou, droppou. Droppou, boa. Cadê aquele Vini, velho? Eu tô procurando ele até agora. Tá atrás dele. Relaxa, relaxa. Eu te ajudo, salva, salva, salva. Seu herói chegou, seu herói chegou. Eu tento matar o cara. O problema é que tem 10 atrás de mim. Eita, acabou a capa, acabou a capa. Vai droppar o cara, vai droppar o cara. Ah, o cara que veio fora. Eu nunca consigo droppar um cara sem o que é. Poxa, cara. Ele vai reparar, calma. Espera aí que eu sou um deus. Tá até aí, tá até aí. Ah, nossa, põe elmo, põe elmo. Ó, tem um cara sem elmo correndo ali. Tem um sem elmo correndo, sem elmo aqui. Peguei, peguei, peguei. Tá lagado, tá lagado, tá lagado. Ele tá usando o set de quebrada. Matar, matei, matei, matei. Droppou, droppou. Aonde? Coliseu? Tô aqui, tô aqui. O cara é o flash, então. Tem um quebrado aqui, vou matar esse também. Sem elmo, sem elmo, sem elmo. Nossa, troppou. Eu vou ser rapidão pra reparar o set de arroba. Eu também, acho que eu vou ter que reparar aqui. Como que você consegue ser dropado, véi? Tá fácil isso aqui? Dá a volta no sentido contrário. Tem um cara correndo, pega ele. Pegou, pegou. Vou pular de novo na nena. Ixi, eu tô com uma queca. O cara tá voando, véi. Lancha ele. É o que tá quebrado aqui no meio. Tá laranja. Tem 25 caras quebrados. Tô nele, tô nele. Quebrou o elmo. Vai morrer, vai morrer. Eu vou andar na direção concreta. Ixi, foi o teia. Agora ele morreu. Agora ele morreu. Não deixa sair da teia. Morreu, matou. Boa. Menos dois já. Menos três, levei um também. Matou outro? Boa. Cadê? Aonde? Aonde? Aqui, ó. Pega ele. Vou no sentido contrário. Rita ele. Vai, tem que matar geral até dominar agora. Até dominar. Vai, tem que dominar. Dá a volta lá. Pega ele pelo outro lado. Isso. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô irritando ele. Tô irritando ele. Relaxa, relaxa. Ele tá correndo pra aquele bagulho lá pra fugir. Agora ele tá correndo pra outra. Relaxa. Sentido contrário. Rita, não deixa ele subir. Coliseu, Coliseu. Entrou no Coliseu. Sai de combate. Taca, bolinha. Taca, bolinha. Ele vai sair, ele vai sair, ele vai sair. Não consigo irritar. Vazou, vazou. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Ali em cima. Derruba ele. Saiu, saiu, saiu. Saiu? Dominou a arena? Dominado? Dominou. Dominou, dominou, dominou. Tem mais cara. Tem mais cara da RTH. Aonde, aonde, aonde? Tem pela. Imagina, eu acho. Pulou mais? Ah, não pulou ainda. Pulou também. Poco o ajudante, ajudante. Não deixa sair da teia. Ele não tem espada pra bugar. Ele não tem espada pra quebrar a teia. Só matar. Correu, correu. Ele quebrou um set inteiro na teia. Pera, aqui tem outro quebrado. Tá na teia, ó. Tem um na teia. Não deixa ele subir, não. Puta merda, velho. Caio, cara. Eu morri. Não deixa sair. Não deixa sair do Coliseu. Tem dois aqui dentro. Não deixa sair. Não deixa sair. Tô retendo ele pra parede. Tô retendo ele pra parede. Ah, saiu, saiu. Eu vou ficar lá em cima, já, pra eu pegar ele. Pera. Eu tô com bolinha de neve. Eu tô com bolinha de neve. Isso. Não deixa, não deixa. Eu vou ficar aqui em cima, já. Fica com a perada aí. Fica com a perada aí. Se ele subir, eu já derrubo. Aqui, ó. Subiu, subiu. Derrubei, derrubei. Nice, nice. Fazer arena dominada, arena dominada. Ainda não. Tem mais um cara aqui fugindo. Tem mais um cara de subir. É o Black que eu subi. Oi, depois da BH do cara. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Os coitados do cara, velho. Não entra dentro, não entra dentro, não. Deixa ele tá. Cadê o cara, velho? Não consigo nem ver. Quando entra dentro, vira barroco. É, não pode entrar dentro. Dominou? Morreu, eu acho. Oi. Dominou, dominou. GG, dominado, então. Que isso, velho. Nem precisei usar o protocolo resgate. Ainda bem, gente. Ainda bem que não precisou usar o protocolo ali, porque ele não era 100% garantido, né? Também tinha o risco de um inimigo pegar o machado e meter o pé. É, mas acabou que deu boa. Não morri nenhuma vez. Não lucrei a armadura também, mas como eu disse, o objetivo era não morrer. Não ligo pra armadura. Aqui no Rankup não é que nem no Factions. A gente faz loja e compra a armadura baratinho, então isso não é o problema. Tô felizão aqui que não morri. E não só isso, a gente dominou a arena e ainda tá zoando com todos os carinhas ali. Tipo, eles tavam zoando a gente, né? Que a gente só farmava, não dominava a arena e tals. Mas hoje quem zoou com nós foi eles. E é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu like. E é nóis. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu, falou nóis. Tchau! 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 Tchau!